Minha missão de caça livre não foi exatamente um exemplo a ser seguido. Me perdi da minha esquadrilha no meio das nuvens e fiquei rodando sozinho sobre o território inimigo. Na volta, tive que ouvir do Lildon Breitfeld se eu quero que amarre uma corda no meu avião para eu não me perder novamente. Mesmo meu ataque contra as duas Flax não foi muito bem visto. Afinal, três pilotos foram perdidos em ação ontem e meu ataque foi um risco desnecessário. Nossa missão da manhã foi tranquila e me preparo para decolar para minha segunda missão. Novamente uma missão de escolta. O lado positivo é que meus mecânicos entregaram o branco 2. Olá a todos, bem-vindos a mais uma missão no IL-2 Sturmovik. B.O.F. Moskow ou Batalha de Moskow. Essa é a nossa segunda missão do dia. Escolta a alvo de esquadrilha de aeronave de ataque. Até... Até... Vamos para o nome do lugar, pah. Até Ivano... Ivano... Ivano's Coy. Ou algo do gênero. Estamos voando na posição número 3, somos ao todo... Oito aeronaves. Espera aí. Guilhemou 7. 7 foi atingido por quem? O 7 está caindo igual uma pedra. Não, mas por que ninguém atingiu o 7? Vamos calçar o Sam e Guilhemort. Uai, mas quem fica atingiu o 7? O 7 caiu igual uma pedra, o outro também mergulhou. Não, não sei se conseguiu recuperar. Ué, pode ver. Estranho. Ok, estão ficando para trás. Melhor a gente estar acelerado e voltar para a formação. Mas estranho, como... Como é que os 7... Ah, só se eles colidiram. Só se o 7 colidiu com alguém. Não tem a ver, não tem nem uma nave inimiga aqui. O 7 mergulhou totalmente fora de controle. Um deles, o N6 mergulhou totalmente fora de controle. O outro mergulhou, mas parecia estar recuperando. Tá, ok. Reagrupar. E seguir até a nossa área de ataque. Só na manhã não apareceu ninguém. Tranquilo. Vamos ver se na missão da tarde. Os russos mandam alguém. Leste e baixo, 7 quilômetros. Aonde? Pode ir lá. Hum, tem um campo de pouso ali. Onde está, tão? Onde está? Caralho! O que? Tchau, eu estou ali Uau E 40 Ok E 40 Caiu, véi Acho que não Cai não, está voando ainda Ok Splash Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL MRAESH 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 Vamos por aqui Um caosinho estrago lá embaixo Ok, um cabo sobrevola aqui em cima O 209 Tem alguma coisa aqui que vale a pena Tem alguém aqui em cima e vai lá em baixo Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Um... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.